E o nosso passeio, a nossa reportagem começa muito bem numa manhã de domingo ensolarada Tá aí agora sim a imagem do comandante Nunes, empresário aqui de Nova Chavantina, do Gelo Mineral Um grande colaborador, grande patrocinador de eventos esportivos aqui em Nova Chavantina Ô Nunes, como é que é o nome do copiloto aqui? Gustavo Nunes Gustavo Nunes, tá aí, e aí Gustavo, tudo bem? Bom Olha só, que imagem bonita esta que nós estamos mostrando pra você que acompanha a nossa programação Ô Nunes, o que é que você tem a dizer a respeito desse evento, que é um evento esportivo? Justamente, Ney, a gente que é da cidade, tem comércio na cidade, entendeu? A gente tem que investir e ajudar em projetos, você vê que tá dando certo Começou, me viu o Valtinho falando, com nove motores, rabeta, hoje tem 44, né? 45 motores, então são coisas que os empresários, todo mundo que vê, tem que investir e ajudar a nossa cidade Valtinho falando, com nove motores, rabeta, hoje tem que investir e ajudar a nossa cidade Valtinho falando, com nove motores, rabeta, hoje tem que investir e ajudar a nossa cidade A gente tem que investir e ajudar a nossa cidade A gente tem que investir e ajudar a nossa cidade Lava para lembrar que a gente vai se magra e você tem que investir e ajudar a nossa cidade Para fazer a gente acontecer, uma cidade, Teenageianscomunciefeira, o que é uma coisa que festa, kriegen um b Tchau, tchau.